E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. E é o seguinte, muitas pessoas me perguntaram sobre como eu fiz as coisas que eu fiz no meu último vídeo de Rocket League, tá? E hoje, aliás, vai ter dois vídeos de Rocket League, mano, tô muito deseados desse jogo, meu Deus. O primeiro vai ser esse, que é um tutorial rápido, que é um guiazinho rápido, que é um guia de dicas rápido de como você pode melhorar no jogo, tá? E fazer gols maneiros e tal. Vocês podem ver que ontem eu fiz um puta golaço, uma pena que foi contra, porque foi um puta golaço, eu atravessei o campo voando e queria criar um foguete na bola. Foi um golaço, só que foi contra, mas foi bonito. E eu queria mostrar pra vocês que é um negócio muito básico de se aprender, que muitas pessoas ainda não aprenderam, tá? E eu vou mostrar pra vocês, é muito simples e é, mano, vocês vão falar, sério? Sério, muita gente perguntou e eu espero que isso ajude, beleza? Bom, estamos aqui no menu do jogo, tá? Quando você for jogar online, você vai vir em Play Online, Find Match e vai deixar aqui procurando a partida. Então é simples, faça isso e deixe procurando a partida. E aí você vai abrir aqui essa aba de Training, né, de treino aqui embaixo. Tem algumas opções, você pode fazer o tutorial, eu recomendo. O Free Play é besteira, o Goalie e o Striker são bacanas, mas o principal pra você aprender as técnicas mágicas do Rocket League é fazer o Aereal, que é esse treino aqui. A dificuldade de Hulk é besteira, então faça pelo menos a Pro, a Pro é boa, a Austin é muito difícil, tá? E aí ele vai te ensinar o que, jovens? Ele vai te dar Turbo Infinito, certo? Pra que você possa fazer essa brincadeirinha aqui, ó. Jogar o seu carro pra cima e você vai ter a bola mais ou menos aqui. E aí o seu objetivo é acertar o gol. E aí você apertando RB, você dá um respawn rápido. Tem essa quantidade de tempo que é uma besteira sem igual, mas beleza. Mas é bom porque, na verdade, você tem um tempinho... Ô, cara, errei de novo, mano. Cara, isso aqui é um treino muito foda, porque você vai ter várias chances. E aí, que nem, ah, mas só com a bola parada. Não, esse aqui é o primeiro, são 10 treinos diferentes, tá? E você vai ter, dessa maneira, a chance... Filha da puta, mano, tô acertando uma, caralho. Só que, da última vez, eu fiz de primeira. Ih, agora eu tô vacilando. Cara, e é legal que, assim, enquanto você tá procurando partida, você pode ir jogando isso aqui, entendeu? De uma maneira geral, você vai treinar várias coisas com isso aqui. Você vai treinar controle do carro, você vai treinar controle do gol, e você vai treinar, ahm... Ai, cacete! Eu não tô conseguindo acertar o bagulho direito, mano. É a primeira partidinha do dia, eu ainda não aqueci. Mas isso é uma ótima maneira também de aquecer, principalmente quando você for ao golaço. Ah, filha da puta! Ah, isso aqui é uma maneira excelente de treinar controle do carro, de treinar voo, porque seu turbo vai ser infinito. Porque, assim, na real, aqui o turbo é infinito. No jogo, seu turbo vai ser limitado. Mas, mano, isso aqui é o treino suficiente! Caralho, eu tenho que acertar um pouquinho mais em cima dessa bodega? Na real, eu tô indo meio rápido, porque eu tô querendo fazer bonito. Mas deixa eu me concentrar um pouco aqui, ó. Ah, bosta! É bem, é bem dificinho, né? Deixa eu... Deixa eu soltar a câmera, deixa eu ver se vai ficar mais fácil. Na verdade, eu dificultei um pouco, né? Deixa eu ver. Não, eu dificultei bastante. Tá foda, tá foda! Eu não tô conseguindo fazer o primeiro. Vocês imaginam que eu tenho que fazer 10. O máximo que eu cheguei aqui foi no 7. Tá? Ai, fiz esse aqui. Nossa, mas tão fácil, né, mano? Tão fácil. Pior que ia ser bem fácil mesmo, porque agora o tempo dá. Ai, apertei RB. Não era pra ter apertado RB. Fuso burro, maldito hábito. Esse aqui é bem fácil. É um exercício bem tranquilo de fazer. Os próximos são bem mais difíceis. E, aliás, o segundo nem tanto. Se não me engano, é o terceiro em diante que fica difícil pra cacete. E o ideal é que você treine não só bater na bola pra fazer o gol. Mas que você treine... Eu apertei RB de novo. Caralho. Mas que você treine também e dá o porradão na bola, né? É isso aqui, ó. Que é você ver a bola com esse raio azul. Não vou apertar RB. Que você veja a bola com esse raio azul, porque assim que vai no jogo vai ser mais efetivo o seu lance, né? Vocês podem ver que esse raio azul quer dizer que eu coloquei o impacto na bola, tá? Ah, Patife, como voa? Mano, controlar o carro no ar tem dois esqueminhas. Bom, primeiro você vai pular com o A e apertar só pra baixo. Que você vai... Vocês viram de primeiro, ó? Chupa essa. Você vai apertar só o A e aí você já vai conseguir controlar o carro pra ele girar no eixo Y dele. Eu acho que é esse o eixo que se fala, né? Que é isso aqui, ó. Tá vendo? Esse é o tipo de rotação que você tem apertando o A, tá? Só pulando e controlando. Se você pular e apertar pro lado, ele vai girar no eixo X, tá? Esse é o eixo X dele. Ou seja, é a mesma coisa que pular no GTA segurando R1. Você vai pular e rodar, ele vai fazer assim. Se você pular, segurar o X e rodar, ele vai fazer isso. Se ligou a diferença? Então, num ele roda, ele faz pirueta, no outro assim. Num ele faz assim e no outro ele faz assim também. Beleza? Isso é importante vocês saberem pra vocês controlarem o carro, tá? Porque muitas vezes o carro vai cair torto. Agora vamos lá. E se você quer que a bola já se movimenta, você tem que prever o movimento dela e tentar acertar... Ai, filha da puta. Essa é difícil. Aqui já começa a ficar difícil pra caralho. Aliás, eu recomendo que vocês joguem bastante sem a câmera solta, presa na bola. Muitas pessoas jogam com a câmera presa na bola, né? E fica muito mais difícil em algumas situações e outras melhoram. Mas, num geral, eu acho que fica bem mais difícil. É bem menos efetivo jogar com a câmera assim que jogar com ela assim, ó. Assim eu tô olhando pro gol, certo? E agora é só esperar porque a bola precisa estar na minha frente pra eu bater nela. Tipo aqui, ó. Então eu preciso descolcular mais ou menos o tempo pra acertar a bola ali naquele ponto que ela tá. Eu posso bater antes nela? Eu posso bater meio de quininha e jogar ela pra esquerda? Posso. Mas nesse treino aqui é bem mais fácil você fazer isso aqui, ó. Ó, agora vai, agora vai. Filha da puta, errei de novo. Isso aqui, brother, é um bagulho que vai tempo, mano. Você vai ficar aqui uma cota treinando. Pra vocês verem, eu treinei já pra caralho. Só que eu já fiquei mais de uma hora treinando isso aqui. E eu não consigo passar de primeira ainda dos cinco e tal. Então vocês imaginam no jogo a chance disso dar certo como é baixa. Porém, se você fizer isso, vai ser uma lenda naquela partida, né? Imagina, mano, uma bola atravessada dessa aqui. Você veio do seu campo de defesa. Vocês viram, eu tô no meu campo de defesa. Vocês vêm voando. A galera se batando. Socou a bola na parede ali, ó. E você só vem e faz isso aqui, ó. Uh, errei. Deixa eu espelar a bola, tá um pouquinho no ar. Vamos ver. Pelo menos se eu fizer isso aqui, já tá bom pra não ficar feio no tutorial, né? No meu vídeo tutorial. Vamos lá, moço. Acerta um lançamento. Patifinho, só pra fechar, vai. Vamos fechar com chave de ouro, cacete. Uh. Além do que é divertido, tá? É um treino divertido. E como eu falei, você pode estar buscando partida enquanto você tá aqui. Ahn... Caso você não tenha colocado pra buscar partida, é só você apertar Start aqui, ó. Find Online Match. E dá Find Match, ó. Vocês vão ver. Ele vai ficar ali dando Searching no canto direito da tela superior, enquanto eu estou aqui fazendo o meu treino, caso eu não queira necessariamente... Ih, caralho, achou. Não, já não, já não, já não, já não. Então, vocês viram como o bagulho é funcional? É bem rapidinho, cara. Ele funciona bem legal. Eu só preciso dar um hit direito nesta bodega pra funcionar, mano. Agora corre, ó. Ah, errei! Isso é excelente. Isso é excelente pra pegar o timing da bola. Isso é excelente pra treinar o voo. E eu espero que essas dicas ajudem vocês a melhorar o desempenho de vocês, assim como eu acho que tá melhorando o meu gradativamente. Ah, com o senhor. Ah, estou virando um profissional dessa porra. Ai, vai querer dar. Ah, eu apertei o RB na hora de acelerar. Que burro, velho. Ia dar, vocês viram? Ainda ia valer o gol. Não precisa ser de first, não. Pode ser uma ajeitada de bola e... Que merda. Eu só vim tão bem nessa aí. Agora eu fiquei até chateado. Eu ia fazer esse gol. Aí, foi. Vamos ver. Cai direitinho. Ah, não, bolinha. Ai, cacete. Foi quase, foi quase. Vocês viram que também dá pra trapacear no treino, né? Mas que no jogo também você vai poder fazer isso. Você não vai necessariamente ficar preso a fazer o one hit, né? Então foi um treino bem real. Mas é um treino pra você fazer gol em 10 segundos também, né? Isso aqui é de se pensar também um pouco. Ai, garoto. Acertei direitinho. Agora foi bonito, hein? Agora foi bonito. Eu me antecipei um pouquinho, ó. Dei uma voadinha pra direita ali. Posicionei e... No ar. Você tem algumas opções também de fazer aquelas malabares com... Cadê a bola? Ah, essa aqui tá parada. Olha que beleza. Ah, essa aqui tá parada um pouco mais em cima do gol, ó. E o plano dessa aqui é fazer isso aqui, ó. Uh, na trave, jovens. Então aqui o treino é diferente. Aqui é pra você atravessar o campo, né? O treino é pra atravessar o campão inteiro. E acertar direitinho na bola, ó. Eita, muito forte. Muito forte e muito no meio. Eu tenho que acertar um pouco mais em cima da bola. Ô, besta. Deu o bagulho pra trás. Vai, pra frente. Pulei, subi. Ah, golaço, jovens. Vocês viram, então? O treino vai te dando vários ângulos. Qual que é a ideia do treino? É você realmente ter como acertar a bola em diversas situações diferentes, né? Na hora da partida. Filho da puta. Essa ficou difícil pra caralho, hein? Tem que ir um pouquinho pra frente no turno. Cara, e pior que... Esse jogo, ele tem um problema aqui, assim. Você começou a jogar ele. Você não quer parar de jogar ele, certo? Isso aqui vai ser um... Cacete. E eu preciso deixar que vocês façam. Não adianta eu ficar mostrando como faz o negócio aqui. Vocês precisam ir lá e aprender. Ah, nossa! Mas eu não consigo parar, senhores. Bom, galera. A gente vem terminando por aqui. Eu acho que eu já consegui ensinar tudo o que eu precisava ensinar pra vocês. Ah! Hoje vai ter mais vídeo de Rocket League. Uma partida ranqueada, tá? Por dia. Por quê? As ranqueadas, você não consegue jogar... Cadê a bola? Ai, cacete. Quase deu. As ranqueadas, você não consegue jogar mais do que uma por dia. Não, mais do que uma por dia não. Perdão. Mais do que uma por vez, né? Não tem aquele processo de repetir que nem as partidas simples. Então não dá pra trazer mais de uma por dia. É bem difícil achar a partida de ranqueada ainda. Mas eu acho que com o tempo o jogo tá crescendo. A galera tá curtindo pra caralho, né? E eu acho que o potencial desse jogo é muito alto. Então eu acho que vai ter bastante conteúdo pra trazer dele ainda pra frente. Eu espero que esse tutorial ajude vocês a golaça, hein? Golaça, hein? Que quando o teto essa porra... Golaço, leque. Golaço, garoto. Meu Deus. Eu cheguei no oitavo. Primeira vez que eu chego no oitavo. É igual o sétimo. Só mudou o lado, né? Mas beleza. Talvez um pouquinho a distância da bola. Bom, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem ajudado até aqui. Espero que tenha ajudado. Deixem seus comentários aí embaixo. Se vocês tiverem mais tutoriais e tiverem mais dúvidas sobre alguma coisa, é só me mandar que eu tento responder. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Abraço do Patifia. Até a próxima. E... Uh! Valeu!